A Bruna pergunta, rinomodelação pós-rinoplastia, tecido cicatricial, modificação anatômica. Se você vai fazer uma bioplastia nasal e o paciente já foi submetido a um procedimento cirúrgico de rinoplastia, a chance da malha vascular ter mudado toda é muito grande. Não toda, mas grande parte dela. Olha, você pegar uma columela nasal que antes tinha um espaço de cartilagem alárea e agora está obterada é grande. Outro dia eu fui atender uma paciente, eu tinha feito duas cirurgias no nariz e não estava satisfeito. E aí quando eu fui executar o preenchimento, eu percebi que não havia espaço nenhum para eu trabalhar, nem com cana, nem com agulha, porque estava todo colabado, todos os tecidos, não tinha mais espaço. Era só tecido cicatricial e estímulo cicatricial. Agora, não tem o que fazer. No caso dela, eu sugeri um tratamento longo de aplicação no dorso, fazer o dorso nasal com aplicações finas de ácido alurônico, retroinjetando 0,1 por segmento por uns 2, 3 meses para criar uma nova estrutura ali, dar mais luz e brilho para parecer que é triangular. Mas não é o ideal, é o que é possível.